Vamos aprender sobre sonhos. O sonho é um filme dentro da sua cabeça. Olá, amante do terror. Em um lugar sem nome e sem pessoas, habitavam três seres, Yellow Guy, Red Guy e Duck. Eles viviam juntos nesse lugar, em uma casa aconchegante, no dia 19 de junho de 1955, o Dia dos Pais, aniversário de Red Guy. Eles aprenderam muitas coisas juntos nesse dia. Aprenderam sobre a criatividade, sobre o tempo, sobre o amor e o ódio, sobre a tecnologia, sobre uma alimentação saudável. E, por último, os sonhos e a triste realidade. A história a seguir é baseada na teoria de Insider Mind sobre Don't Hug Me, I'm Scared. Não é para explicar todos os pontos da teoria em si, mas sim montar uma história baseada nela de forma cronológica. Se você quiser ver a teoria, o link estará na descrição. Todos nós um dia temos que crescer. E às vezes aceitar não é fácil. Queremos ser crianças pela vida inteira. E a transição para a vida adulta tende a ser agoniante. O fato de você ter que trabalhar até a velhice, pagar contas, ter responsabilidade é... triste. A história começa em mais um dia de trabalho de Red Guy. Uma pessoa normal trabalhando com outras pessoas normais, em uma rotina sem algo especial. Uma rotina monótona e padronizada. Porém, Red Guy, como todo mundo, já foi uma criança. E assim como toda criança, cresceu e virou um adulto. Só que, como é o caso de muitos, ele não queria ser adulto. E isso é claramente transparecido através de suas atitudes. Então, Red Guy criou um mundo imaginário em sua própria mente, onde fazia parte de um show infantil e vivia com dois amigos chamados Yellow Guy e Duck. Este show tem seis episódios e tem um título bastante peculiar. Don't hug me. I'm scared. Em cinco episódios dos seis, eles sempre são ensinados sobre alguma coisa por alguma coisa. Por exemplo, no primeiro episódio, eles aprendem a pensar criativamente. E o tutor era um bloco de notas vivo. Mas esses tutores não parecem ter a menor ideia do que estão ensinando e não aceitam ser contrariados. E todo o cenário parece falso e todos os personagens parecem fantoches. Menos Red Guy, porque tudo é uma mera criação de sua própria mente infantil. Todos os episódios, sempre no final, há um encerramento sangrento, brutal e bizarro. O que pode significar que a mente de Red Guy estava se afastando daquelas coisas de criança aos poucos, e o gore foi feito para representar isso. Fora que apesar de ser um personagem de um show infantil, ele sempre fala como um adulto falaria, dizendo que tudo era chato. E como em todos os shows, sempre há o antagonista. E esse era Roy, o pai de Yellow Guy. Roy é a representação da vida adulta, e toda vez que ele aparecia, era como se ele dizia para que Red Guy seguisse em frente e abandonasse a infância. E para alguém que não quer crescer, ele seria visto como vilão. Roy mostra o tempo inteiro como não é mais uma criança, tendo sempre em vista os seus produtos do seu próprio agronegócio. Todos os episódios passam em um único dia, o dia 19 de junho de 1955, o aniversário de Red Guy. Esse dia nunca passa, porque significaria que ele estaria crescendo, algo que ele não queria de jeito nenhum. Mas teria que haver um momento em que a ficha teria que cair, e começou no episódio 4. No episódio 4, eles aprendem sobre o mundo da internet e da tecnologia por um computador, que era mais um tutor. E claramente Red Guy se mostrava incomodado com tudo aquilo. E quando toca no tutor, ele se mostra irritado e os manda para o mundo tecnológico. Só que vemos que apenas Yellow e Duck foram, enquanto Red ficou e seguiu um cabo até um set de filmagem. E foi ali, naquele momento, em que ele, entre aspas, saiu do show. No episódio seguinte, Red Guy já não aparece mais como um personagem principal. Só que ele ainda assim é muito importante, aparecendo nas fotos, por trás das câmeras e no final do episódio. Onde ele sai de uma cabine telefônica, indo para o trabalho. Ele não tinha abandonado completamente o seu lado infantil, até o próximo episódio. Aqui já é o presente, onde ele acorda de seu sonho para o mundo real. Onde todos são iguais a ele, chatos e adultos. Em uma espécie de karaokê, Red Guy sobe no palco para cantar a música da criatividade. E o que mostra que seus amigos são imaginários é que ele usa fantoches para representá-los. Mas ele é vaiado pelo público, porque por mais que ele achasse divertido, para adultos, aquilo era ridículo. Depois de ser vaiado, ele viu uma alucinação do Roy sentado em uma das mesas, praticamente dizendo para ele seguir em frente. Mas como Red ainda estava relutante, tentou encontrar refúgio dentro do seu subconsciente de novo. Mas encontrou só uma grande máquina que controlava o seu, entre aspas, show. E viu que se tornou algo caótico e não mais divertido. Então Roy tocou o ombro de Red Guy pela última vez. Mostrando que deveria puxar o fio de seu lado infantil de uma vez e se tornar um adulto. Por isso, ele não tentou impedir. E assim que Red Guy faz isso, tudo acaba. Ele se torna um adulto. Depois é nos mostrado de novo o primeiro episódio. Mas agora com os personagens com as suas cores preferidas. Mas não era da mente de Red Guy. E sim, de uma outra criança que iria passar pelo mesmo ciclo que ele. Mas dessa vez, de forma diferente. Não se sabe como. Só se sabe que o ciclo não termina. E lembre-se, verde não é uma cor criativa. Não é uma cor criativa. Amém.